Olha aquela vista top, aqui é muito bonito gente, muito bonito aqui, esse canal é lindo gente, lindo, lindo, lindo Olha lá num pês bonito, olha num pês muito bonito, essa cidade de Rotadão, minha cidade, olha ali, o carro passa abaixo desse prédio ali, sensacional Sensacional gente, bem top mesmo Olha aqui aquela vista top, aquela vista linda, casas lindas aqui, vou sentar aqui gente, olha aqui tudo limpo, organizado, esse bairro bonito gente Eu gosto da minha cidade, amo essa cidade gente, cidade linda, estou aqui na Holanda gente, cidade de Rotadão Holanda, cidade de Rotadão gente, lindo, 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 Holanda é um país que tem muita água, entendeu? Muitos canais, muitos barcos E cidade de Rotadão é uma cidade mais moderna da Holanda, uma cidade top gente, olha pra Deloitte Já mostrei muito em outros vídeos, olha ali gente, sensacional gente, casas lindas, tudo moderno, cidade moderna, cidade linda Aqui tem muitos canais, olha Muitos, muitos canais Bom pessoal, muitas pessoas perguntam Onde está Marcelino Francisco? Por que que ele não posta mais vídeo? Por que que ele não grava mais vídeo? Já foram quatro meses gente, mais de quatro meses, acho que é mais cinco meses que ele não grava, que ele não posta nenhum vídeo no Youtube Só que ele, ele tem, eu pesquisei lá, encontrei o Facebook dele Que é Marci Francisco O Facebook dele é Marci Francisco, onde está o Facebook dele Ele tem um Facebook onde ele posta tudo Ele sempre posta, de vez em quando ele posta fotos e vídeo E ele está sempre postando algo no Facebook, entendeu? Ele sempre posta algo no Facebook Só que no Youtube ele não posta mais nada Mas Youtube, mas Facebook, ele tem um Facebook, que é Marci Francisco E ele sempre posta algo no Facebook, foto, vídeo E ele até comprou um, acho que ele comprou, né? Acho que ele comprou um BMW Acho que ele comprou um BMW E eu vi muitas fotos que ele publicou lá no Facebook E fotos, fotos atuais Entendeu? É foto recente Ele publicou muitas fotos recente No Facebook dele Só que ele não falou Eu vi lá muita gente perguntar no Facebook Marcelino, por que que você não posta mais vídeo no Youtube? Por que que você abandonou o Youtube? Por que que você não grava mais vídeo? Pra Youtube Muita gente perguntando lá No Facebook dele E ele não responde Ele não respondeu Não falou sobre o assunto Eu não vi nenhum comentário dele Onde ele falou Sobre o assunto Ele não falou sobre o assunto Muita gente perguntando Marcelino A gente está com saudade do seu vídeo A gente quer ver o seu vídeo A gente está com saudade Posta vídeo Grava vídeo pro Youtube Por que que você não grava mais vídeo pro Youtube? Por que que você não posta mais nada no Youtube? Muita gente perguntando pra ele E ele não responde Ele não respondeu Nenhuma postagem Ele respondeu Ele não respondeu Ele faz sempre outro tipo de comentário Só que Numa postagem que ele fez Por escrita Ele falou assim Tipo assim Quando você está cansado de fazer alguma coisa E não desista Faz uma pausa E faz uma pausa Mas não desista No que eu vejo Acho que ele deu um tempo Só que tem muitas pessoas No outro vídeo que eu postei Aqui no canal Tem muitas pessoas falando Que ele fez O que é? Que ele Que ele estava extorquindo o dinheiro das pessoas Dos brasileiros Porque ele tinha muitos seguidores De Brasil Muitas pessoas Muitos brasileiros Inscritos no canal dele Que assistiam os vídeos dele Então Quando eu postei o último vídeo Sobre Marcelino Francisco Aí tinha muitas pessoas comentando Muitas pessoas comentavam E algumas pessoas diziam Que ele deixou de postar vídeo no canal Porque Ele Estava extorquindo as pessoas Que enganou muita gente Que ele tem até problema com polícia Que tem polícia brasileira Atrás dele Tem problema com polícia brasileira Que ele estava extorquindo as pessoas Enganando as pessoas Algo tipo assim Entendeu? Eu não entendi por quê Ele está Ele está procurado pela Ele é procurado pela polícia do Brasil Porque ele fez isso Fez aquilo Deu golpe a muita gente Enganou muita gente Estorquiu muita gente Eu não sei Eu não sei Eu não posso afirmar nada Dizem que ele andou pedindo dinheiro no YouTube Fingia que estava passando necessidade E muita gente ajudava ele E depois Não sei o que ele fez Não sei o que aconteceu Não sei gente Mas dizem que ele está com problema Tem problema com polícia gente Eu não sei Entendeu? Eu não faço a mínima ideia Só que eu não entendi Por que uma pessoa que tem Eu não entendo como Um youtuber que tem tanto inscrito Ele tinha mais de 170 mil inscritos Um youtuber que tem mais de 170 mil inscritos Gente No canal Ainda com um vídeo de mais de 500 mil Ele tem vídeo de mais de 1 milhão de visualização Já vi vídeo dele que tem mais de 300 mil visualizações Mais de 500 mil visualizações Ele publicou um vídeo que tem Alguns vídeos que tem mais de 1 milhão de visualização Como que uma pessoa que tem mais de 170 mil inscritos Que tem sempre muitas visualizações De repente Para e grava vídeo E não grava nenhum vídeo Não posta nenhum vídeo Eu achei isso muito estranho E ninguém Eu já vi muitos vídeos Já assisti muitos vídeos Que falam sobre o Marcelino Francisco Que as pessoas falam Por que o Marcelino não está gravando? Por que o Marcelino não E para a hora de gravar? Para a hora de postar vídeo? E ninguém conseguiu Ninguém conseguiu Ninguém falou O realmente Ninguém falou realmente o que aconteceu Ninguém sabe a verdade Ninguém sabe a verdade sobre o Marcelino Francisco Só que Muitos brasileiros dizem que Ele Estava extorquindo dinheiro das pessoas Enganando as pessoas Fingindo que Ele estava passando necessidade Que agora está procurado Ele é procurado pela polícia brasileira Sei lá Interpol Não sei gente Eu não sei Vou mostrar para vocês aqui o Facebook dele Para vocês terem uma Uma ideia Vou mostrar para vocês aqui O Facebook dele Ele tem Facebook Então se você não me conhece Meu nome é Tunir Gravo vídeo aqui da Holanda Gente Gravo sempre aqui Aqui nesse canal Mostro mais assim As minhas Viagens E mostro os lugares Esse é mais assim Um canal de mostrar os lugares Entendeu? O meu bairro aqui na Holanda Tenho muitos vídeos aqui no canal Mostrando a Holanda Amsadam Aqui no YouTube Tem muitos vídeos Que a pessoa fala Por que Marcelino Francisco Desistiu do seu canal? Olha aqui Ele tinha 188 Gente 178 mil inscritos Ele tinha 178 mil inscritos Esse é o canal de Marcelino Francisco Gente Olha o vídeo Vou carregar no vídeo aqui Para vocês terem uma ideia Esse vídeo 56 mil visualizações Esse é o último vídeo Que ele publicou Há 5 meses atrás Olha Há 5 meses atrás Esse foi o último vídeo Que Marcelino publicou No YouTube Estou de volta Cinco meses atrás Entendeu? Esse também foi live Esse há 6 meses atrás Então é o vídeo dele Que ele publicou Mas está para vocês aqui Um pouquinho Do vídeo dele Para vocês terem uma ideia Olha Olha Esse vídeo Cinco meses atrás Foi o último vídeo Que ele publicou Bom pessoal Esse vídeo De Marcelino Francisco Foi há 5 meses atrás Olha 5 meses atrás Foi o último vídeo Que ele publicou No canal dele Está vendo? Eu publiquei No meu canal Sobre Marcelino Francisco Olha os comentários Melcar Aqui no Brasil Ele Esse rapaz Está queimado Com os brasileiros Porque agiu De maneira leviana Foi feita uma denúncia Por um grupo De brasileiros Que Colaboravam Financeiramente Por achar Que ele estava Passando fome Segundo Os denunciantes Ele pegava O dinheiro Dos donativos Para ostentar E bancar O rico Ele pode estar Feliz Mas segundo O que foi falado Esse sujeito Ele é leviano E até Onde Ele não Enganar O nosso povo Olha aqui Muito feio O que o Marcelino Fez com os seus inscritos Muita falta De consideração Uma decepção Para todos Pois ele não Passa de um Mal Agradecido Dessimulado E em terceiro Isso sim Eu mesma Cancelei Ele está sumindo mesmo Então olha gente Esse é um vídeo Que eu publiquei Gente Sou o Marcelino Francisco E que as pessoas E Comentar no vídeo Entendeu Para vocês terem uma ideia Do que está acontecendo Com o Marcelino Francisco Olha a ponte Abrindo aqui gente Está vendo É incrível A ponte vai abrir O barco passa Depois a ponte fecha O carro passa Olha É incrível É incrível Olha A ponte está abrindo Abriu Subiu Subiu E o carro vai passar Então essa é uma gruta Que tem aqui Lagos É uma das grutas Que tem aqui Lagos Tem muitas grutas aqui Mas tu não consegue Entrar em todas as grutas Porque tem que ser Sem roupa Porque tu vai molhar Porque Aqui também entra água Quando o Marcelino está cheia A água entra Está vendo que aqui está tudo molhado A marrita baixa Aí a água não está entrando Olha Mas quando o Marcelino está cheia A água entra aqui Aqui está tudo molhado Olha Então aqui uma gruta Que tem dois metros de altura Esta gruta tem dois metros de altura Tem mais ou menos uns dez metros de comprimento Olha Se eu medir aqui uns dez metros Vou medir aqui andando aqui Aqui tem outra praia E ali tem outra gruta ali Olha Tem muitas grutas aqui Mas tu vai molhar Tu passes aqui Se entras nas grutas Vai molhar Porque a água Está entrando nas grutas Nas cavernas Porque a marrita está alta A marrita não está baixa Quando a marrita baixa tu passes ali Mas é que a marrita está sempre cheia ali Mas aqui a água já não veio aqui Dificilmente chega aqui Nesse momento Dá pra ver aqui A marrita baixa aqui Quando a marrita está cheia A água entra aqui Tu não pode passar aqui Só se for E pode tomar banho Mas com a roupa Tu não passa daqui Tu vai molhar Então veja a montanha Tchau 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 Tchau